Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone resgatou oito pássaros silvestres. Os animais eram transportados sob condição de maus-tratos e seriam levados de São Paulo para o Rio Grande do Norte. Eles já estavam vindo de São Paulo, né? Estavam indo para o Rio Grande do Norte. O Fantone Pesso vai contar. É, Fantone, aí nessa delegacia da PRF os meninos param mesmo, né, Fantone? É, Nicolás, aqui o pente é fino, viu? É aquele pentinho de piolho que você conhece muito bem, né? Tem muita gente. Esses meninos mais novos aí, Ivan, Miguel, eles não sabem o que é isso, não. Aquele pentinho de tirar piolho. Mas o pente aqui é fino. É uma fiscalização refinada, para se falar mais tecnicamente. E os policiais faziam uma fiscalização de rotina em veículos em trânsito pela BR-116 e descobriram esses pássaros da fauna silvestre sendo transportados em condições precárias, o que é uma situação mais agravante. O próprio crime de transporte de pássaros, desde que não estejam devidamente anilhados, não estejam reconhecidos pelo IBAMA com certificação, com documentação, já é um crime. E ainda com a condição de maus tratos, porque transportar pássaros dentro de veículos, às vezes dentro de caixas de papelão, caixa de sapato, sem a alimentação adequada, sem ventilação, então aí vem um agravante. Então a Lei nº 9.605, de 1998, salvo engano, o artigo 19, se eu não estiver enganado aqui, salvo mais juízo, mas ela pune com uma pena de seis meses a um ano de detenção por pássaro, mais uma multa e ainda vem o agravante se as condições foram precárias, aí a situação fica pior ainda. Então os pássaros foram recolhidos, eles são encaminhados, a Polícia Militar de Meio Ambiente é acionada, aí eles passam por um processo de quarentena para verificar ou recuperar a saúde, quando isso é possível e depois eles são devolvidos ao habitar. O cidadão é levado à delegacia para ficar à disposição, vai responder pelo crime de maus tratos aos animais e aí o Nicomedes, ah, mas é uma situação que as pessoas justificam que pegaram os pássaros, aí ninguém sabe de onde pegou, mas que estavam levando para os parentes e aí a viagem de férias, Nicomedes, acaba na delegacia, tem uma passadinha na delegacia não prevista. Lembrando, Nicomedes, que esse crime, além dessa questão do crime, o tráfico de pássaros e animais silvestres no Brasil é o terceiro mais rentável, então a polícia, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, tem um olhar diferenciado com relação a esse tipo de transporte, pode parecer uma situação que você vai beneficiar um parente, é muito bonitinho, muito engraçadinho, mas da cana, da cadeia, você vai pagar, você vai responder por um processo, você vai ter problemas com a justiça, então é melhor não fazer, Nicomedes. É, é melhor não fazer e você resgatou aí a lei, né, de crimes ambientais, é bem claro a respeito dessas coisas, né. Melhor não arriscar, né, Fantônio, a pessoa se lasca toda, aí tem que pagar multa, tem que responder processo, fica todo sujo aí, né, porque, como diz o Otávio, a ficha suja nesses crimes prejudica uma série de coisas, prejudica uma série de coisas, né, desdobramento na vida da pessoa, na vida civil, né, por assim dizer. Obrigado, viu, Fantônio, forte abraço a todos aí da PRF, eu sei que a turma sempre acompanha o Balanço Geral lá, obrigado pela audiência e parabéns a todos os patrulheiros pelo trabalho brilhante lá.